No calor aumenta o risco da síndrome do olho seco, uma doença nas glândulas lacrimais que altera a lubrificação dos olhos. As pessoas podem lacrimejar sem parar, mas os olhos podem ter uma desidratação, o que provoca uma ardência forte e também algumas irritações. No início eram sintomas leves. Uma ardência nos olhos, como se tivesse caído um protetor solar. Em pouco tempo virou um problema constante. Quando começou a lacrimejar. Lacrimejava, no início era pouco, depois foi aumentando, porque parecia que eu estava chorando. No oftalmologista, a Daniela descobriu que o mau funcionamento de uma glândula era o motivo do problema. A doença do olho seco, que também aparece de outras formas. No calor, um fator externo aumenta o risco. Usamos muito mais o ar-condicionado. Pode ser o celular que a gente espia toda hora, ou o computador, a TV. Hoje em dia, nós estamos sempre de olho em alguma tela. E nesses momentos, é comum piscarmos menos do que o normal. Isso diminui a lubrificação e deixa o olho mais ressecado. Exames identificam as causas do olho seco. E o tratamento tradicional é com colírios. Numa técnica mais recente, são feitos disparos de luz para estimular uma glândula lacrimal. Para evitar o problema, é importante se cuidar. Não ficar tanto. A cada 50 minutos, frente a uma tela, dar um descanso. A distância que às vezes você está. Não ter um ar-condicionado direto, direcionando o ar para os seus olhos. São atitudes que corroboram para minorar os sintomas do olho seco.